Oi, oi, amigos! Como vocês estão? Estou muito animada porque no vídeo de hoje eu vou começar a compartilhar o meu estudo bíblico com vocês. São reflexões muito importantes, muito motivadoras pra gente conversar algumas coisas da vida. Vocês sabem que quando eu comecei a estudar e tomar gosto por estudar, eu entendi que aquela era a hora de estudar o melhor livro de autodesenvolvimento que existe na face da Terra, justamente a Bíblia. Então, eu sou uma pessoa totalmente leiga, fui atrás da melhor forma que eu pude, um pouco precária, né? Porque eu fui pela internet. Então, assim, talvez tenha algumas fontes que não sejam as mais perfeitas, mas foi feito um estudo de muito coração, de muita vontade, de muita reflexão. E eu aprendi muitas coisas novas. Eu falo pra vocês, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu achei que seria um estudo como outro qualquer, em que é importante, que é interessante, que iria me fazer bem a longo prazo, só que seria meio chato, meio penoso, assim, o estudar em si, como qualquer outro estudo é. Mas estudar a Bíblia, gente, é tão gostoso, é tão viciante, é tão motivador, traz umas reflexões tão importantes pra gente, que eu precisei trazer isso aqui. Hoje a gente vai falar sobre a primeira carta de João. São só quatro capítulos, então dá pra falar em um vídeo só, acredito eu. Essa ordem que eu vou apresentar pra vocês os vídeos, todo início de mês, agora eu vou trazer um vídeo sobre o meu estudo bíblico pra compartilhar com vocês, é a ordem em que eu estudei a Bíblia, e ela é bem didática, vocês vão ver. Esse primeiro capítulo fala de duas coisas muito importantes, o primeiro livro, na verdade. A primeira é sobre essa reconciliação que Jesus trouxe para nós, vamos falar sobre isso. E a segunda é sobre amor, amor ao próximo. Então vamos lá, duas coisas super importantes nos dias de hoje, né? João conta que através de Cristo, Deus fecha um abismo que tinha se formado entre a raça humana e traz uma nova comunhão com a vida divina. O que significa isso? Eu sou católica, passei a vida inteira indo todos os domingos na missa, mas eu não sabia, eu fui saber por conta desse estudo e de outros estudos que eu comecei a fazer lá em São Paulo. Eu não sabia, eu não entendia muito bem, eu entendia muito por cima que Jesus tinha vindo pra fazer essa reconciliação. Ele morreu na cruz por nós pra reconciliar a gente do pecado de Adão. Então chamam Jesus de segundo Adão. O pecado entrou no mundo por meio de Adão e Jesus faz essa reconciliação, traz essa nova aliança da vida humana com a vida divina. Já isso já é o máximo, né? Porque quando a gente entende a dimensão do plano de Deus, a gente fala, caracas! O tamanho desse amor, o tamanho dessa vontade de estabelecer essa nova aliança é muito grande e é muito legal, tanto que ele entregou o próprio filho. E aí, ele fala aqui, pra gente, os apóstolos foram as testemunhas oculares de tudo o que... E a boa nova, né? Essa nova aliança. E pra que a gente entre nessa vida nova, essa nova vida espiritual, a gente precisava colocar luz. A gente precisava colocar a verdade na nossa vida. E isso é muito interessante. Porque muitas pessoas... Eu já passei por isso. Talvez você conheça alguém que esteja passando por isso. Muitas pessoas vivem hoje no automático ali e quando olham pra dentro só encontram o vazio, a vida não faz sentido e encontram muita escuridão, muita nebulosidade. Então, a vida espiritual seria justamente o contrário dessa escuridão, seria a luz. E pra existir luz, pra que exista essa luz, precisa existir a verdade. Por isso que ele vem com a ideia de confissão dos nossos pecados, né? Por isso que a gente precisa falar sobre o que a gente é, sobre conseguir expressar, se livrar de todas as mentiras, de todas as coisas que a gente inventa pra nossa mente. Porque essa luz, a gente se entregar pra verdade, pra essa luz, faz com que a gente entenda quem a gente realmente é. Então, talvez hoje a sua vida não faça tanto sentido porque você não sabe exatamente quem você é. Você não sabe qual é a sua verdade. Você olha pra dentro e vê um monte de escuridão, um monte de coisa ruim. E a vida espiritual seria o contrário disso. É você colocar a luz, é você colocar a verdade no que você é e no caminho que você tá seguindo. Demais, né? E se ele termina o primeiro capítulo falando que a gente tem que andar na luz, no segundo capítulo, ele traz essa ideia de que se a gente vai andar na luz, a gente vai confessar os nossos pecados. E esses pecados são doloridos, né? A gente tá ali cutucando nossas feridas e não é muito legal. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de um defensor. Se Deus é o juiz, a gente tem um defensor. Quem é esse defensor? Jesus. Talvez Jesus, tá escrito aqui, Jesus não tenha nada de bom pra falar de você, mas ele tem muita coisa pra falar de você. É por isso que ele morreu na cruz por você. É por isso que ele é a figura da reconciliação da vida humana e da vida divina. E algo que se desenrola depois em outros livros da Bíblia, mas já é apresentado aqui, é que essa reconciliação, essa salvação é pra todo mundo. Naquela época existia muita guerra, hoje ainda existe, né? Existia muita briga por conta de religião, de Deus e tudo mais. E essa salvação em si, em Cristo, ela era pra todo mundo. E mais pra frente, nas cartas de Paulo, ele vai falar muito também sobre isso, sobre o vencer o preconceito, é demais. E temos também uma frase que eu amo, que eu guardo pra mim e que eu uso em várias áreas da minha vida. Que a gente só ama de verdade o que a gente conhece. Então, se você hoje quer estudar melhor, você precisa entender, conhecer como é estudar melhor. Como você vai fazer pra estudar melhor. Da mesma forma, se a gente quer amar mais a Deus, se entregar mais pra essa luz, pra essa verdade, pra esse sentido da vida, a gente também precisa conhecer a Deus. Como? Bíblia. Bíblia. Tá? E aí, temos a nossa segunda ideia, que é o que João falava muito, né? João, ele sempre tinha essa frase. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, é isso que ele quer deixar nas cartas, nos escritos dele. Ele quer deixar o mandamento que vai mudar tudo. O mandamento que tem realmente um poder de transformação e que resume todos eles. Que seria amar o próximo como a si mesmo. Outra forma de trazer esse mandamento é, amem uns aos outros como eu vos amei. Aí, você olha como Jesus ama a gente. Meu bem, aquilo ali realmente era amor de verdade. Porque ele deu a vida pra gente. Ele deu a vida pra nos salvar dos nossos pecados. E tem uma frase aqui sensacional, que aquele que odeia seu irmão é uma pedra de tropeço pra si mesmo. Isso quer dizer o quê? Que quando você só tem ódio pra entregar pras outras pessoas, acaba que é esse o relacionamento que você tem com você mesmo. Todo julgamento, ele é uma confissão da forma como você mesmo se trata. Isso é muito legal da gente parar pra pensar. Porque existe um movimento aí que fala, não, você tem que se amar primeiro. Você tem que se colocar em primeiro lugar. E às vezes, pra muitas pessoas, é muito difícil se colocar em primeiro lugar. E essa poderosa ação de você conseguir amar o outro, conseguir olhar pro outro de uma forma em que você decide se doar por aquele relacionamento pra fazer aquilo dar certo. Ou às vezes, sem reclamar, você vive os seus relacionamentos que a outra pessoa não entrega o que você precisa. Pelo contrário, talvez a outra pessoa só te entrega coisa ruim. Só te coloca traumas na sua cabeça. Pessoas próximas de vocês. E aí, fica mais difícil de caminhar, de conseguir levar aquele relacionamento da melhor forma possível. Mas aí, Jesus vem e fala, se você odeia o seu irmão, se você cultiva esses sentimentos ruins de ódio, você é uma pedra de tropeço pra você mesmo. Se você não consegue se doar pra um relacionamento com outras pessoas, por mais difícil que esse relacionamento seja, também o seu relacionamento com você mesmo vai ser muito difícil. E isso é sensacional. Eu acho que isso resolve 100%. Posso falar 100% dos problemas do mundo? Se a gente começar a pensar assim? Acho que posso, né? Ah, aqui uma coisa super importante, né? A gente fala tanto de procrastinação, de força de vontade e tudo mais. E o segundo capítulo ainda traz essa ideia de que onde há o chamado de Deus, onde o chamado de Deus é eficaz, onde existe sentido, onde existe luz, onde existe verdade, existirá perseverança. Eu sempre falo pra vocês, se vocês estão procrastinando, existem muitas técnicas, muitas ferramentas que a gente pode usar pra vencer essa procrastinação. Mas existe uma base. E se você não tratar essa base, se você não tratar a raiz do problema, a perseverança não vai existir. A constância que você precisa pra chegar no seu grande objetivo não vai existir. E se você quer o caminho, toma, tá tudo aqui. Eu vou te explicar qual é o caminho. No capítulo 3, vocês sabem que eu tô fazendo a minha revisão aqui com vocês. No capítulo 3, uma das frases que eu grifei aqui pra gente refletir é que a contemplação contínua gera semelhança. Então, por que que a gente vai atrás da história de Jesus, entender o que ele fez e tudo mais? Porque a gente tá contemplando a única pessoa que, revestidos das formas humanas, dos desejos humanos, que conheceu o pecado, ele foi a única pessoa que não pecou. Então, a gente contempla algo que a gente deseja ser. Uma pessoa melhor, com relacionamentos melhores, humilde do tanto que Jesus era humilde. Tudo isso tá representado ali na figura de Jesus. E João nos lembra que a gente precisa parar, contemplar, entender e tentar aplicar isso na nossa vida da melhor forma que a gente conseguir. Certo? Eu sou se você compartilhava esse vídeo, porque tem umas indiretas boas aqui, hein, galera? Precisamos nos doar aos nossos relacionamentos. Essa é uma indireta importante. Outra coisa muito legal que eu grifei aqui. Nós somos de Deus e todo aquele que é de verdade ouve a minha voz. É muito interessante. Foi algo que aconteceu na minha vida. Que eu passei realmente a conseguir diferenciar o que é a voz de Deus e o que era a voz da coisa ruim. O que que era o lugar certo que eu deveria ir. Qual era o lugar certo que eu deveria ir. E eu passei a ter mais facilidade em tomar decisões. E às vezes até, algo que me deixava muito ansiosa antes, era que eu não conseguia tomar decisões com muita facilidade. Pra quem tem gente de temperamentos, eu sou sanguínea. Então, eu tenho muita dificuldade de tomar decisão. Mas, a tal da fé, né? A fé de que eu vou tomar a decisão certa, na hora certa, porque hoje a minha sustentação e, por conta disso, a minha entrega na mão dele, de todas as minhas dúvidas, de todos os meus medos, de todas as minhas ansiedades, faz com que eu fique tranquila. Sabendo que na hora em que eu tiver que tomar uma decisão, essa decisão vai ser a certa pra mim. Isso é muito legal. Isso é muito gostoso de viver dessa forma. Eu vi a Samia Marzili, Marcilia, não sei como é que fala o nome dela, falando algo que é demais, assim. E João começa esse capítulo falando que o que os apóstolos, como testemunhas de Jesus, estavam anunciando era uma alegria completa. A vida espiritual seria uma alegria completa. E Samia falou assim, que essa alegria completa, essa alegria de verdade, a gente só vai ter no céu. Mas, quando a gente vive a nossa vida aqui no mundo, pensando nessa alegria do céu, buscando essa alegria do céu, é como se a gente estivesse na antessala do céu. Muito legal. Pra vocês entenderem o quanto o mandamento que João tanto fala é importante, temos aqui que se a gente não ama aos irmãos que a gente consegue ver, como é que a gente vai amar a Deus que a gente não consegue ver? Então, mais uma vez, Deus reafirma o quão importantes são os nossos relacionamentos pra nossa vida. E aqui a gente já tá no quinto capítulo da primeira carta de João. São cinco e não quatro capítulos, como eu tinha falado anteriormente. E ele traz essa ideia de amor ao irmão, ele reforça isso muitas e muitas vezes, porque aquele que é nascido de Deus, ele é um representante de Deus aqui. E a última reflexão que eu quero deixar pra vocês é a seguinte, se conhecemos a vontade de Deus e a ela nos submetemos, ou seja, se a gente obedece principalmente esse mandamento que ele tanto reforça aqui sobre amar os nossos irmãos, então se a gente submetesse a essa vontade de coração, seria impossível pedir algo pelo espírito ou pelo corpo que ele não realizasse. E aí que a gente entra no conceito de fé de verdade. Então, eu achei muito didática a forma em que eu li a Bíblia, que me foi apresentada lá no site da Canção Nova Ordem, né? Porque aqui ele traz dois pontos muito importantes. O primeiro é tentando explicar o que é essa reconciliação, dando um gostinho pra gente entender qual que era o grande plano de Deus, o quanto isso é maravilhoso, e também o mandamento que resolveria 100% dos problemas do mundo, pra gente começar a amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Isso é muito grande, muito especial. Amei que você esteve comigo até o final desse vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, diga se você gostou. É uma reflexão de pessoas leigas mesmo, do fundo do meu coração. Espero que você tenha gostado, beleza? Até o próximo vídeo. E se você quiser ver o primeiro vídeo em que eu conto pra vocês como e por que eu faço o estudo bíblico, vou deixar aqui em cima no cardzinho pra vocês.